Nos anos 20, no século do mesmo nome, para tentar deter o flagelo social da sífilis, que dizimava pobres e exércitos, o biólogo alemão Erlich fechou-se no laboratório. Tentou uma experiência e falhou. Tentou duas, falhou. Três, quatro, cinco, seis, falhou sempre. Até que conseguiu um tratamento, chamou-se tratamento Erlich 606. Mas ainda não conseguia curar a doença sem matar o doente. Então Erlich continuou. Mais uma, e outra, e outra. A cura, finalmente conseguida, chamou-se Erlich 914. Quantas vezes já tentámos nós? Não conseguem! Música Música Obrigado.